Paz do Senhor Jesus, eu deixo um versículo da Bíblia para a nossa meditação. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, está escrito assim. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. O capítulo 13 do livro de Colossenses fala sobre a suprema excelência do amor. No verso 13, a permanência da fé nas nossas vidas nos dá confiança na eficácia do poder e do amor de Deus. A esperança nos faz perceber que, mesmo estando fracos, nós temos a certeza de que não estamos sozinhos, porque Jesus está conosco e Ele é a resposta para todos os nossos problemas. E sobre o amor, é o cuidado, é a sentira das pessoas. Deus tem compaixão da humanidade. Por isso, Ele enviou Jesus para nos tirar das trevas e caminharmos para o Seu reino. O amor é maior, é o conjunto de várias ações que despertam o cuidado com o próximo e, principalmente, a personalidade de Deus, uma vez que Deus é o próprio amor. Que nós possamos estar cada dia mais conectados com Deus. Amém? Que Jesus abençoe a todos poderosamente. Obrigada por assistir. Obrigada. 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 Obrigada.